Hello, students! Good afternoon! Tudo bem com vocês? Students, a teacher espera que todos estejam bem, prontos para começar mais uma English Class. Nós comentamos, né, que seria uma aula por vídeo e a outra pelo Zoom. Então, vamos fazer render as nossas atividades. Vou começar com vocês na page 93, na página 93. O terceiro ano, azul, já fez essa página. Mas não tem problema, terceiro ano, vocês vão passando o vídeo assim que eu começar na 94, tá bom? Para a gente dar sequência. E a gente fez pelo Zoom também, pode ser que ficou alguma coisa errada, é bom que vocês vão conferir. Então, aqui nós temos um listening, né, ó. Um listening, que está escrito assim. Do you like red? Red, vermelho. Do you? É uma pergunta. Você gosta de vermelho? Se sim, yes. I do. E se não? No. I don't. Certo? E aí vem o texto. Colors of the rainbow. O que é rainbow? Arco-íris. Arco-íris. Somewhere over the rainbow. Rainbow arco-íris. Aí vem o texto pra gente. Apples are red. Carrots, orange. Lemons are yellow. Streamed beans are green. Blueberries are blue. Eggplants are indigo. And violets are violet. Well, that's a flower, you know. Red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. The colors are the colors of the rainbow. Olha lá, gente. Red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Cores do arco-íris. Colors are everywhere you can see. Yeah, colors we made from you and me. Roses are red. Pumpkins is orange. The sun is yellow. The grass is green. The sky is blue. Eggplants are indigo. Violets are violet. Well, that's a flower, you know. O que esse texto fala pra gente? Das cores do rainbow, do arco-íris. E conta pra gente que violet é uma flor. Sabe aquela florzinha violeta? É a cor violet. E ele fala, violet is a violet. Is a flower. Vamos pra interpretação de texto? Então, a pergunta. How many colors are there in the rainbow? Então, quantas cores tem no rainbow? Red. Orange, yellow, green, blue, indigo and violet? Seven. What color is not in the rainbow? Qual cor não está? Índigo, yes. Brown, marrom. Violet, yes. Brown não está. We use the word violet to talk about a color and a. Então, a gente usa a palavra violet pra falar de uma cor e do que mais? Flower. De uma flor. Certo? Continuando. Color the crayons with the color of the rainbow. Students, bem gostosinho. Se quiserem pausar o vídeo pra colorir, então vocês vão colorir os giz com as cores do arco-íris. Então, o arco-íris tem red, você vai colorir o red. Tem orange? Tem. Tem yellow? Tem. Tem green? Yes. Tem blue? Yes. Tem índigo? Yes. E tem violet? Yes. As outras cores, white, brown, black, você não vai colorir. Just the rainbow colors. São as cores do arco-íris. Combinado? Agora, nós temos aí outro listening que volta naquele textinho do Do you like? Você gosta? No, I don't. Se eu não gosto. Yes, I do. Se eu gosto. Olha a Jennifer. Ela fala assim, Ollie, do you like this brown? No, I don't. It's dark and ugly. What about this green? Do you like it? Yes, I do. It's bright and beautiful. Alright, Ollie. What colors do you like? What colors do you like? Significa, quais cores você gosta? I like many colors, Jennifer. Blue, yellow, red. But my favorite is green. Então, ele gosta de muitas cores. Blue, yellow, red. My favorite is green. Mas, naquele texto, aparece lá o do, yes e no, que a teacher explicou. A pergunta, what colors do you like? Mas, aparece umas palavrinhas. Beautiful. Vamos repetir? Beautiful. Bonito. Bonito. Ugly. Feio. Bright. Tchá, tchá. Brilhante. Light. Clarinho. E dark. Escuro. Entenderam? Beautiful. É o cachorro. Bonito. Ugly. Esse monstrengo feio. Bright. Brilhante. Light. Clarinho. E dark. Escuro. Vamos olhar e marcar? O que que é light? Clarinho. O que que é bright? Brilhante. E o que que é dark? Escuro. A teacher fez com o aplicativo do PowerPoint, não ficou muito bonita a letra, não. Ó, esse yellow aqui, a teacher colocou como bright. O green, como dark. O pink, como light. O black, como dark. O blue, como light. E esse green, como bright. Então, ficou assim. Bright, dark, light. Dark, light, bright. Ok? Vamos repetir? Light. Bright. Dark. Very good. Próxima atividade. Look and tick. According to your opinion. Gente, de acordo com a sua opinião. Tem um dog e tem uma flower. Este dog é beautiful or ugly? A teacher colocou ugly. Feio. E this flower, beautiful or ugly? Beautiful. Concordam comigo? Espero que sim. Próximo. Answer the question using the wordings from the box. Então, nós temos essas aqui na caixa. Yes, I do. É a resposta para o do you. Like. Você gosta. Se você gosta, yes, I do. Se você não gosta, no I don't. Se você acha feio, ugly. E se você acha bonito, beautiful. A teacher escreveu aqui, fez de acordo com a minha opinião. Mas se você acha o contrário, fique à vontade para responder de acordo com a sua opinião. E se ficar com dúvida, depois que ver o vídeo, pode me perguntar lá que eu ajudo. Olha lá. Do you like light blue? A teacher respondeu. Yes, I do. Eu gosto. It's beautiful. É bonito. Depois. Do you like bright yellow, amarelo, fluorescente? Eu respondi. Yes, I do. It's beautiful. Foi errado aqui, gente. It's beautiful. Do you like light green, fluorescente? Adoro neon. Yes, I do. It's beautiful. Depois. Do you like dark purple? Roxo, escuro. Eu respondi. No, I don't. It's ugly. Essas opiniões da teacher. Você faz de acordo com a sua opinião. Próximo. Outro listening. Só que a teacher colocou, tem esse listening, vocês vão escutar e completar com o que está faltando. Read, listen and complete. Então, é um diálogo entre a Regan e o Engie. Hi, Engie. How are you? Hey, Regan. I'm fine, thanks. How are you? I'm cool. Nice t-shirt. What color is it? What color? It's light green. Do you like light green? Yes, I do. It's my favorite color. What's your favorite color, Regan? My favorite color is yellow. Yellow is beautiful. Do you like yellow? It's yellow. Yellow is beautiful. Do you like yellow? No, I don't. Not really. I think yellow is ugly. Really? Wow, I really like it. Cool, Regan. Students, a teacher foi lendo como se vocês estivessem escutando no listening e já foi lendo, colocando as palavras que estão faltando. Uma dica que vocês, antes de começar, vai, digita o código do Bernoulli Play, escuta, tenta completar com o que vocês entenderem, com o mínimo que vocês entenderem. E depois vocês só vão conferindo se ficou assim, como a teacher colocou. Não é melhor? Ok. Students, essa atividade aqui, que é a última de hoje, deixa eu ver, é a última de hoje, nós vamos, aqui é uma atividade que se vocês quiserem praticar, que o QR Code é de memorizar o name of the colors, e aqui é aquela conversation. Vocês vão perguntar para two classmates, mas qual é o teacher, meu colega de sala? Pode ser pelo WhatsApp. Ah, mas eu não quero. Pode ser para a mami, para o daddy, para o brother, para o cousin, sister, tá? Aí você vai escrever o nome deles. Eu perguntei para Maria e para o João. Mentira, viu? A teacher inventou. Aí eu escolhi cores. A color 1, eu escolhi pink. E a color 2, eu escolhi blue. Aí eu falei assim, Maria, do you like pink? Ela me respondeu, yes, I do. Aí eu circulei o rostinho feliz. João, do you like pink? No, I don't. Circulei o rostinho que não gosta. Maria, do you like blue? No, I don't. And usual, do you like blue? Yes, I do. Então, a primeira parte é escrever os nomes, escolher duas cores da sua preferência e perguntar. Se gosta, happy face. Se não gosta, sad face. E por último, você pergunta, what's your favorite color? Vamos repetir? What's your favorite color? Aí a pessoa responde. Eu perguntei para Maria e ela disse red. E o João, green. Aí eu escrevi red e escrevi green. Tranquilo, não é? Ah, tá. Mais um para a gente finalizar. What colors do you like? Write a small test to a friend, saying the colors you like and you don't like. Don't forget to greet your friend and to say goodbye. Children's greet é dos greetings. Hi, hello, how are you? A teacher colocou esse aqui, vocês podem copiar. Vocês podem só mudar os nomes das cores, mas a estrutura do texto é a mesma. Eu coloquei assim. Hello, Anna. Então, hello é um greeting. Anna é um nome. My favorite color is blue and I like green, purple and orange. Você pode escolher outra. Se a sua for black, você pode escolher uma diferente. Eu coloquei my favorite is blue, que é a minha favorita. And I like green, purple and orange. E eu gosto de verde, roxo e laranja. Depois eu coloquei um ponto e escrevi que eu não gosto. I don't like purple and red. Mas eu tô doida, porque eu já tinha escrito purple. Mas aqui a gente pode mudar. I don't like... Vamos colocar aqui. Yellow. Yellow and red. What's your favorite color? E você termina perguntando qual a sua cor favorita. Pra pessoa, pra Anna. Você pode mudar a pessoa que você vai escrever a carta. Você pode mudar as cores. Essa aqui é pra praticar o nome das cores. E o I like, I don't like. Ok? Então, muita atividade por hoje. Então, aqui a gente vai terminar. Se tiverem dúvidas, estou no grupo. Kisses. Virtual kisses and virtual hugs. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.